Muito bem, e a reportagem do blog dia seis ramalho e da web rádio Petrolândia faz registro aqui diretamente do ginásio de esportes de Petrolândia nesta sexta-feira, nesta sexta-feira dia vinte e seis de abril de dois mil e vinte e quatro, data essa em que acontece a abertura dos jogos escolares aqui em Petrolândia. É um momento muito importante, ginásio lotado, muitas escolas e nesses argumentos o vice-prefeito Rogério Novaes vai proferir suas palavras, substituindo aí o prefeito Fabiano Marques, que por possível superior, Fabiano Marques por motivo de viagem, está ausente desta abertura dos jogos estudantes e o vice-prefeito Rogério Novaes é quem está proferindo aí suas palavras. Vamos ouvir aí um pouco. A dificuldade existe em nosso município pra que pudessem estar todos aqui presente, falta a área rural, falta a área rural, é a reportagem do blog dia seis ramalho e da web rádio Petrolândia na abertura, aqui no evento de abertura dos jogos escolares de dois mil e vinte e quatro, nas esportes, início de noite desta sexta-feira. Vamos acompanhar as palavras do vice-prefeito Rogério Novaes. Obrigada. O curso é spacious, é tiado para que quem tenha ganho, é cada dia mais, mostrar capacidade, nossos alunos e nossos alunos e nossos hermãos. Obrigado. O que pudesse realmente estar indo e encerrendo. Eles verem o que está aqui conosco. E... Hoje eu fiquei muito triste pra mim, a cidade de São Paulo, e há poucos dias eu ainda tinha que perder a pessoa que vive no Espírito. E tenho certeza que se estivesse em uma escola como os herais estavam aqui, quando eles estivessem hoje, se apresentando, se apresentando. Porque um estômago vai mudar vidas, mudar pessoas e, infelizmente, ele não seguiu esse caminho, não quis realmente estudar, não quis ir para a escola, não conseguiu o caminho muito triste, terminou o seu perdão da sua vida. Acho que foi falta, falta de autoridade, e isso me fez muito triste. Então eu quero dizer que o esporte... está aí as palavras do vice-prefeito Rogério Novaes, que há oito dias, né, ele está aqui relatando algo muito importante. Há oito dias ele perdeu um sobrinho, né, e não procurou possivelmente o caminho do esporte, da educação, escolas. Então, o Rogério Novaes fazendo aí este pronunciamento. ... Então tá aí, palavras do vice-prefeito Rogério Novaes, substituindo o prefeito Fabiano Jacques Marques, né. Olha, o Fabiano, estamos fazendo aqui esse registro, nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Ontem, ontem, quinta-feira, aconteceu o anúncio da chegada da Caixa Econômica Federal aqui em Petrolândia. E no seu discurso, o Fabiano já dizia que, infelizmente não, que nesta sexta-feira, ele estaria no Recife, em encontro, em prol do município de Petrolândia, no caso, com o ministro Silvio Costa Filho, né, para tentar aí trazer recursos para o município de Petrolândia. sobre os Jogos Escolares. Olha, como sempre acontece, o ginásio lotado, nesse dado momento, vai acontecer aí, é a tocha, né, é a tocha, a tocha da... vai ser acendido a tocha para dar início aí, oficialmente, aos Jogos Escolares, edição de 2024, aqui em Petrolândia. A abertura, com a participação de várias escolas, várias escolas, várias escolas, ou seja, todas as escolas aqui de Petrolândia, do município de Petrolândia, no nosso sertão Pernambucano, sertão do São Francisco. lembrando que, entre as várias escolas, aqui em Petrolândia, escolas municipais, participando, que participam, nesse dado momento, da abertura do Jornal de Esporte, cada escola com seus respectivos representantes, a escola 6 de março, a EREF, João Rodrigues Almeida, também, a escola Doutor Francisco de Monte Lima, a escola... a escola... não, a EREM Maria Cavalcante Nunes, 7 de setembro, escolas municipais, e também, escolas estaduais, né, escolas estaduais também, participando da abertura dos Jogos Estudantes, aqui em Petrolândia, edição de 2024. Escolas estaduais, por exemplo, a São Francisco, a EREM Jatobá, escola agropecuária, também, nesse dado momento... Calma gente, é que vai ser acendido a tocha... é... aconteceu o apagão, aqui no ginásio de esporte, mas não foi por motivos técnicos, né, e sim, para a tradicional... a... a... a tradicional... tocha, né, foi acendido aí a tocha, de abertura, oficial dos Jogos Estudantes, aqui em Petrolândia, a edição de 2024. Então, esse apagão, não foi o apagão técnico, não foi o apagão original, foi o apagão que tradicionalmente, isso acontece. Daqui a pouquinho, retorna aí, a... energia, normalmente, no ginásio de esporte. Reportagem do blog, dia 6 de maio, da web, rádio, então tá aí, o aluno vai, é, acender ali, oficialmente... essa de a tocha, e agora, e agora, está... oficialmente aberto, os Jogos Estudantes, 2024, aqui em Petrolândia, precisamente, no ginásio de esporte. Agora, vamos ver, o retorno, o retorno, é, da iluminação, é, da iluminação, né, e que a princípio, muita gente, possa pensar, que aconteceu um apagão, aqui no ginásio de esporte. Não, isso aí, foi proposital, para que acontecesse, a volta olímpica, para acender, a tocha, e assim, está aberto, é, oficialmente, os Jogos Estudantes, de Petrolândia. Então tá aí, retornou, retornou agora, retornou agora, a iluminação, aqui no ginásio de esporte, em Petrolândia. A abertura dos, jovens estudantes, em Petrolândia, nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, dia, vinte e seis, vinte e seis, de, abril de dois mil e vinte e quatro. Está aqui, a escola, Erenfo, São Francisco, escola municipal, vamos aqui, apresentar, a escola Brasil, que é uma escola, é uma escola privada, né, é uma escola de rede privada, aqui em Petrolândia, que todos os anos participa, daqui a escola Santo Antônio, a escola Santo Antônio, também, nesta abertura dos jogos, aqui, a EREFA, Petrolândia, também participando, vamos mostrar aqui, o nome dessa escola aqui, é a escola agropecuária municipal, José de Carvalho, Alcântara, também participando aqui, da abertura dos jogos escolares. olha aqui, rapaz, a EREFA, a EREFA em comandantes, a EREFA em comandantes, também participando aqui, do, da abertura dos jogos escolares, edição, de dois mil e vinte e quatro, reportagem do blog, da 6 de maio, da web, rádio Petrolândia, fazendo aqui, todo o registro, desta bonita festa, como dá para perceber aí, o ginásio super lotado, cada, cada aluno, não só alunos, no caso pais, parentes, cada um torce por sua escola, isso aí é que faz parte, a, a, a democracia, aliás, democracia também se aprende em escola, né, democracia também se aprende em escola, então cada um, puxando a sardinha para o seu lado, nas arquibancadas, seja aluno, seja, é, familiares, pais, avós, cada um torcendo pelo seu representante, que está aqui, é sua escola, consequentemente, seu, os seus representantes, que estão aqui, é, no interior, do ginásio de esportes, bloco de acirramalho, web, rádio Petrolândia, vamos dar uma mostradinha aqui, do outro lado, do outro lado aqui, que também, tem, as representatividades, das escolas, essa aqui, é a escola 7 de setembro, escola municipal, 7 de setembro, também presente aqui, vamos mostrar aqui, a escola municipal, essa é a 6 de março, escola 6 de março, mostrando aqui, agora, a escola municipal, jurema, da área rural, aqui de Petrolândia, escola municipal, jurema, agora, mostrando aqui, mais, é, aqui está um bate-papo, vamos passar aqui, para essa escola, aqui a escola, a escola, doutor Francisco Simões de Lima, escola doutor Francisco Simões de Lima, escola municipal, é, que dá nome aí, ao, ex-prefeito, no caso, prefeito já falecido, o doutor, Simões de Lima, que, foi gestor, aqui, em Petrolândia, inclusive, também, na antiga Petrolândia, que, emprestou aí, a homenagem, seu nome, em homenagem aí, é, a escola, doutor Francisco Simões de Lima, escola municipal, aqui em Petrolândia, também, representada, aqui, e a, aqui, a lendária, a lendária, banda musical, banda musical, Adolfo Alexandre de Melo, é, uma, banda musical aí, é, de quase um século, né, já está caminhando aí, para, um século, claro que, são mais de 80 anos, da banda, Adolfo Alexandre de Melo, então, é um orgulho de Petrolândia, né, os principais eventos, olha aqui, o vice-prefeito, Rogério, não joga nada, você não joga nada, Rogério, você não joga nada, rapaz, olha aqui, rapaz, Rogério Novaes aí, vai daqui, o pontapé, olha, eu não estou dizendo que ele não joga nada, eu não estou dizendo que ele não joga nada, quase que ele cai, né, quase que ele cai, né, eu estou dizendo que ele não joga nada, quase que ele cai aqui, é, fica aqui se amostrando, olha aí, a bola batendo nele, tá apanhando da bola, tá apanhando da bola, o vice-prefeito Rogério Novaes, foi dado o pontapé original, é, oficialmente está aberto, os jogos de esporte, ou seja, os, jogos estudantis, né, abertura dos jogos, jogos estudantis, aqui em Petrolândia, vocês viram aí, é, o show aí, do Rogério Novaes, né, dando um de crack aí, de Messi, Cristiano Ronaldo, ah, só na vontade, é o seguinte, então, a gente, agora, vamos, também, registrar, as apresentações, de todas as escolas, de todas as escolas, mas, antes daqui, vamos ver um pouquinho, da, banda, da lendária, banda, Adolfo Alexandre de Melo, vamos lá. Tchau, Tchau, Então tá aí, a apresentação, da, da banda, Adolfo Alexandre de Melo, é, então, é aquilo que eu falei agora há pouco, né, agora, vamos acompanhar, vamos acompanhar, o, as apresentações, cada, escola, vai fazer suas, apresentações, agora, de acordo com, a, Secretaria de Esporte e Lazer, aqui de Petrolândia, que esse é um evento, esse é um evento, da Prefeitura de Petrolândia, através das Secretarias de Esporte e Lazer, e Educação do município de Petrolândia, então, de acordo com as informações que a gente colheu aqui, esse ano, ao contrário de outros, vai ter uma regulamentação, de tempo, para, cada escola fazer sua apresentação, porque, aliás, foi até uma ideia minha, é, eu falei com a Helena, né, Helena, que faz parte dessa parte, faz parte desta parte, que, nos outros anos, estava acontecendo aí um exagero, de tempo, cada, cada escola, estava, é, gastando aí cerca de 25, 30 minutos, de cada apresentação, então, como são muitas escolas, ficava muito desgastante, desgastante, tanto é que, terminava que, nas últimas apresentações, muita gente, aqui, já tinha ido embora, porque, é, desgastante, de acordo com a informação, que eu fiz, por meio da Helena, esse ano, teremos aí, apenas sete minutos, para cada escola se apresentar, então, tá aí, de parabéns aí, porque, é isso mesmo, não pode ficar muito desgastante, tá bom? Então, agora, vamos, vamos acompanhar aqui, os desfiles individuais, de cada escola, reportagem do blog, dia 6 a maio, da web, rádio Petrolândia, fazendo aqui, cobertura, da abertura, dos Jogos Escolares, edição de 2024, salve o esporte, porque, esporte, é vida. Blog, dia 6 a maio, web, rádio Petrolândia.